Intelectuais e artistas divulgaram hoje um manifesto contra o pedido de impedimento da presidenta. O texto, com nomes de pessoas como Frei Beto e Chico Buarque, afirma que o Brasil vive um momento histórico em que a legalidade e as instituições democráticas são testadas. E apela que parlamentares, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal defendam a salvaguarda do Estado Democrático de Direito.